O nosso hospital veterinário atende as necessidades de ensino, de pesquisa e de extensão, o tripé da universidade. Em termos de hospital escola, é o hospital veterinário com maior casuística na América Latina. Nós temos o atendimento de aves, de cães e gatos, e aí nós temos as especialidades, os serviços vinculados a cães e gatos. Então, clínica médica de pequenos animais, pronto atendimento, cardiologia, dermatologia. Nós temos também o atendimento de equíndios e nós temos o atendimento de ruminantes. Nós recebemos uma verba de orçamento da universidade, mas ela é insuficiente para manter todos os equipamentos, a manutenção. Então, os atendimentos são pagos, a nossa consulta está no valor de 60 reais para todas as espécies. Então, no momento que a pessoa procura o nosso atendimento, ela passa por um procedimento de triagem. Nessa triagem, nós vamos ver o tipo de caso e se existe vaga para ser atendido, porque a demanda é grande, então às vezes as pessoas chegam cedo, mas não tem mais vaga naquele dia. E aí, uma vez que ele seja triado, ele é encaminhado para o serviço, para onde será atendido. No caso dos animais de grande porte, a situação já é um pouco mais difícil, porque a gente não pode ter um animal transportado, muitas vezes, de outra cidade, próxima daqui. Então, essa triagem, por assim dizer, é feita por telefone. Em relação aos casos de emergência, então, por exemplo, o meu animal acabou de ser atropelado. Até às 15 horas nós damos a entrada nos casos de emergência, mas ele ficar aqui ou não vai depender do que ele necessita. Pode acontecer do animal vir e naquele período o aparelho de raio-x está quebrado, está em manutenção. Então, nessas situações, a gente tem que indicar que ele procure um atendimento fora, dado a necessidade do caso. Para algumas situações, quanto mais rápido for esse atendimento, melhores as chances do animal. Mas se a gente tiver com a estrutura toda funcional, sem problema, nós vamos atender essa emergência da melhor forma possível. Legenda Adriana Zanotto